E pra mim, cara, caiu como uma luva, né? Porque eu sou de tecnologia, eu sou programador. E do lado da tecnologia, eu sou um hacker. Assim, no sentido da palavra correta. Porque muita gente acha que hacker é o cara que invade sistemas, tem a ver com segurança da informação. Não necessariamente. O hacker é o cara que domina um sistema, é um ponto de conseguir subvertê-lo. E pra isso tem que entender muito daquele sistema pra poder hackear. Ou seja, usar de artifícios pra atingir o objetivo da maneira não tradicional. Esse é o conceito. E aí, quando eu vi que, cara, vamos fazer isso na vida, nossa, pra mim foi um tesão. Porque eu sempre busquei fazer isso no código, na programação. E aí, aplicar isso na vida foi bem interessante. Então, eu comecei, de fato, a buscar hackear a vida. E aí, eu comecei, de fato, a buscar uma vida.